Sabe aquela pasta de coco que você compra por aí e paga uma fortuna? Pois é, olha ela aqui ó, e eu vou te ensinar a preparar agora, vem comigo! Meu nome é Wanda Henrique, eu sou chefe especialista em low carb cetogênica e se você está aqui pela primeira vez no meu canal, não se esqueça de se inscrever, vai lá, deixa o seu like aqui embaixo pra mim, ativa as notificações, toda semana tem receitinha nova, deliciosa pra você aqui, tá bom? Então a sua pasta de coco, o que você vai precisar mesmo pra que ela dê certo, é comprar coco seco, desidratado, integral, integral. Por que integral? Porque ele ainda contém a gordura do coco, e é isso que ao processar vai tornar esse coco seco em uma pasta de coco. Se você utilizar uma farinha de coco, não vai dar certo, tem que ser coco seco desidratado e integral. Às vezes no mercado a gente encontra parcialmente desengordurado ou desengordurado, esse não vai dar certo. O que dá certo é quando ele é integral, ou seja, ele está ali com todas as gorduras que ele tinha ao ser ressecado e é isso que vai ajudar você na hora de fazer a sua pasta. Então você pega aí o seu pacotinho, eu tô usando aqui a marca Só Coco, esse Fló Coco, né, que chama, e você vai colocar direto na sua processadora, tá? Então é na processadora que a gente faz, não é liquidificador, isso aqui é uma processadora, tá bom? Então eu coloco aqui, ó, um saquinho, e eu vou colocar dois, pra que eu tenha bastante volume, tá? E esse saquinho aqui, ele é sem açúcar, tá? Também é importante que seja sem açúcar. Pronto. Coloquei os dois saquinhos de coco seco integral na processadora, e aí eu vou começar a processar. E aqui você vai precisar de paciência e um pouquinho de tempo, porque é todo esse processo de girar, processar, que faz com que a gordura solte e que se torne uma pasta, que é o que a gente precisa. A nossa pasta de coco, tá bom? Então vamos ligar aqui. Ei, uma pausa na nossa receitinha maravilhosa pra eu te fazer um convite. Nos dias 8, 9 e 10 de agosto, eu vou fazer a imersão, descomplicando a confeitaria saudável, pra ajudar você que quer comer doces e ter uma alimentação balanceada ao mesmo tempo. Se você não sabe cozinhar e quer aprender a fazer bolos e doces saudáveis, fofinhos e gostosos, ou tem alguma doença como diabetes, pré-diabetes, gordura no fígado ou obesidade, e quer comer seus bolos favoritos sem sair da alimentação especial, participe da imersão. Essa imersão é só pra quem tá inscrito no evento, hein? Então, se inscreva no link que está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Agora bora! Bora terminar essa nossa receitinha maravilhosa de hoje. E eu te espero lá na minha imersão. Beijos! Durante o processo, você vai ter que abrir várias vezes aí o seu processador pra jogar o coco que fica na parede do processador pra baixo, tá? Então isso também é um processo que faz demorar um pouquinho mais. Mas, depois de um tempo, você vai ter a sua pasta assim, ó, como essa minha, bem cremosinha, tá? E levou aqui um total de 15 minutos pra ela ficar assim, ó, nessa textura, que é o que eu preciso, tá? Aí agora a gente transfere ela pra um recipiente. Vou colocar um recipiente aqui de vidro, que tem uma tampa, e eu deixo ela na geladeira. Fica por meses, gente. Por quê? Porque ela tem a própria gordura, e é a gordura dela que conserva ela. Olha só, virou a pastinha. Então é a própria gordura que conserva ela, tá? E eu deixo na geladeira porque eu não quero que azede, né? No calor, fora da geladeira. Mas dá pra ficar de um dia pro outro fora da geladeira sem problema. Porque como é pouco seco, não tem problema. Mas muitos dias eu não deixo fora da geladeira, não. E aí, ó, é tampar e deixar na geladeira, manter na geladeira, pra quando você precisar usar, quiser usar. Tá? Ela é maravilhosa simplesmente assim, do jeito que ela tá, pra jogar em cima de pedacinhos de morango, pra comer ela assim de colher, divina, tá? E você fica ao seu cargo, se você coloca ele em tritola ou xiritol pra adoçar ou não. Eu gosto dela assim, sem colocar nada. Ó, prepara essa pastinha aí na sua casa, e aproveita, deixa o seu comentário aqui embaixo, e eu vou adorar responder se você gostou simplesmente da praticidade de preparar a sua pastinha de coco você mesma na sua casa, com a sua processadora. É simples, fácil e é muito gostoso.